Fala galera, medonha, bem vindos ao meu canal no jogo Resident Evil 7 E deixa eu contar a história pra vocês galera, eu não sei quase nada do jogo Eu não assisti gameplay porque eu sabia que ia jogar um dia E aí o meu padrinho, Mateus, ele me conseguiu o jogo e vocês estavam pedindo Então eu vou trazer no canal Eu sei algumas coisas muito básicas, eu sei que o Cruz aparece no final do jogo Que eu tomei um spoiler na cara E eu sei que vai acontecer várias coisas sinistres envolvendo uma família Mas eu não sei quase nada e não joguei galera, eu só joguei na versão demo Então bora lá e vamos descobrir se o jogo é bom Se você apoia essa saga aqui no canal, deixa o like pessoal Eu tô vendo qual é a próxima saga que eu vou trazer completa E vai depender do número de likes e visualização Se gostou, deixa um like, coloca um comentário e compartilha com os amigos Isso é muito importante Caso não dê certo, a gente procura uma outra saga e começa aqui no canal Mas bora lá e vamos descobrir se o jogo é bom Ok, caraca, tá branco hein Ok Tá, essa aí eu acho que era Mia o nome dela se não me engano É, beleza né A gente é casado Ethan, Ethan é o nome do meu personagem Beleza, eu lembro que eu fui numa casa na versão trial Tinha uns fantasmas, tinha uma equipe de... Que tava filmando É meio bizarro Ok, meu amor Tá meio ruim né Tá bom Eu tinha mentido com você Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que... Se você conseguir isso... Não pense em laranja Pense em laranja É, eu sou Mia Ela não está morta, ela está viva Ela está volta Eles a encontram? Eu não sei Olha, eu não sei como Mas ela está volta, ela conseguiu alguma forma E talvez seja um prank Mas ela quer que eu venha para conseguir ela Onde está ela? Dolby Dolby, Louisiana Cara, já tem três anos Eu sei, eu sei Mas o que se é ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu Tá Vou segurar o carro Beleza Tá Vou atropelar alguma coisa Aqui Tá, não estou fazendo nada Eu só estou Ok Beleza Eu acho que deixou o jogo um pouco claro demais Talvez, hein Não tenho certeza Vamos dar uma olhada aqui Ela está viva Eu já ganhei um achievement Este é o lugar Tá bom Parei, tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada É um pedaço de pedra Crash Tá O shift daquela corrida básica Ok Moscas e insetos Ok Chegamos V verifica o objetivo Encontre Mia Tá Beleza Parece bom Fechar o botão direito Até eu decorar aqui os menus Galera, vai demorar um tempo Caraca Essa árvore Tá Tá medonha Vamos lá Olha Eu posso ir por aqui Mas se estiver fechado Eu vou por aquele caminho lá Ah Tá fechado, né Isso Porque tu não consegue escalar, né Campeão Uma coisa Ah, eu tenho pernas, hein Isso é um bom sinal Quer dizer que o jogo Tem grana Vamos lá Interfone Bom, se era pra vir furtivo Já não Já acabou, né Tá Tá Vamos por aqui Então Beleza Ok Tá bom Aqui deve ter uma cervejinha Não Tá Essa aqui parece a van Dos caras Do trailer Do trial Seergators Eu acho que era o nome da equipe deles A proposta de projeto é entrar na casa assombrada de Luziana Junte-se a nós É, né Acho que eles estão todos juntos aí Tem corpo aqui dentro? Não Não tem corpo nenhum Então tá Deixa eu só ver uma coisa aqui Bom Diminuiu um pouco o brilho Acho que deu uma melhorada, hein Olha aí Aceite o presente dela Tá escrito aqui, né Ok Tá bom Não aceita nada Tá Por aqui E galera Vou Vou explorando aqui Bem tranquilo E vocês já sabem, né A gente vai Explorando a história Não me deem Spoilers Temos um tiozinho ali É o tiozinho do jogo Lá do Do trial Não me deem Spoilers, galera Tá Quem me der spoiler Vai ser banido Dos comentários Assim que eu faço Com todo mundo Que der spoiler Vamos lá Ok Tá O cara Ele tem um teleporte Porque Caraca Peraí Vem pra cá O que que tem aqui? O que que é isso? Não Parece Uma perna Mas é um bicho, né Caraca Um bicho todo destruído Que bicho é esse? Não sei Não sei Tá Olha aqui Tem Caramba Um monte de bicho Tá Parecendo tipo Um totem Aqui da morte Vamos lá É O cara vai entrar Num lugar desse Deixa a mulher aí Tá sumido Tava morto Faz de conta que nunca Veio o vídeo Vamos ver Ah Não dá barulhinho De água É Mais ou menos Beleza Vamos lá Tem uma caixa d'água Aqui tá a casa Tô indo pelo Lado de trás Tá Pula aí Minha filha Vai Beleza Ok Uma bolsa Examine o conteúdo Carteira É a carteira Da Mia Não é? É Parece ser Tab Vamos ver aqui Ok Carteira de motorista De Mia Está coberta Uma substância negra Estranha Em meio de Mia Tá Não quero ver Isso aqui Eu já vi Na verdade Ok Tá Essa janela Tá podre Por que tu não Entra por ela Não sei também Então tá bom Vamos por aqui Ok Isso aqui galera É muito inspirado Em Evil Dead Total Esse jogo Eu sei que ele tem Vários easter eggs De Evil Dead Que como já falei Em várias sagas É meu filme favorito Já deve ter 500 Vídeos no YouTube Falando disso E Mostrando Coisas easter eggs Mas se vocês tiverem curiosidade Eu faço Tá Beleza Que que é isso aqui Parece um negócio de corda Tá bom Tá Atrás de portas fechadas Tá bom né Vambora vai Tá E a lanterna Fica onde? Colar o botão da lanterna Tu tá Ok Ah Lanterna automático Boa Tá Não tem bateria Né Medicina Não tem bateria Tá Beleza Estrena Um F Abrir a porta Né Meio ruim Tá Beleza Aqui eu lembro Que tinha uns puzzles Tinha que abrir Isso aqui no trial Lembra Tá Tá salvando Ah é Tinha que cortar Isso aqui No Ok Eu lembro Que tinha Uma comida ruim É Continua A põe As baratinhas Estão curtindo Tem medo de barata Cara Tu tá No recitivo Vai ser homem Rapaz Tá Vamos ver aqui Abriu Que que é isso Uma foto De uma mulher Uma criança Tá Enfim Não sei Estranha Essa foto Tem Tá Aqui é pra abrir Algum jeito Que beleza Vamos ver aqui Temos alguma coisa Vamos fazer uma exploração Ok Abre aí O microondas Olha Eu vou achar Que é um pássaro Tá Podia ser o gato Da vizinhança Né Tá A comida Tá toda podre Muito tempo Que eu ganhei Vem pra cá Tinha algo ali Não Não tem Ok Vamos ver aqui Gavetinhas Nada Aqui tinha alguma coisa Vamos dar uma olhada Mais de 20 desaparecidos Em 2 anos Tá bom Os quadros Eu sempre gosto de ver os quadros Nos jogos O que tem aqui Tem alguma coisa Não tem nada Tá Ok Tá bom Olha Aquele segundo andar ali É tenso Olha lá Abre isso aqui O jogo quer que tu abra Não tem nada Como assim Não tem nada Dá pra abrir embaixo Não Ah É só algumas coisas Predefinidas Que a gente pode abrir Olha o peixe aí Dime Reborn Quem não viu no canal Assiste Jogo bizarro Tá Aqui não abre nada Aqui tá tudo preso Beleza Peraí Essa porta tremeu Não tremeu Tô louco então Tá bom Vamos ver aqui Beleza Tá Eu não tenho reflexo Né Isso A habilidade de vampiro Sempre domina Vai lá Ok Dá pra abrir Essa aqui Valeu Vamos ver se dá pra abrir Ok Não Não dá pra abrir Então tá Vamos lá Talvez tem que aumentar Um pouco a sensibilidade Do mouse Também Tá meio esquisitinha Meio lento O personagem Tô achando Tá Tá Beleza Tem que achar aqui Um Ok Escada Alguma coisa Tiscada Beleza Acho que isso tinha Alguma coisa Também na versão Trial Tá bom Porque Foi de graça Jogo Foi de graça Né Tá bom Tem aqui Uma foto Tipo uma Prisão Tá bom Podia ficar com as fotos Seria legal Ah Esse aqui Eu Me lembro Isso aqui Do jogo Demonstração Ele tinha um código Aqui embaixo Tem como você agachar Tem Tinha uma alavanca Aqui não tinha Olha só Tem aqui Tá Tu viu uma alavanca Que o cara não puxa O cara é bom Vamos ver aqui Parecem ser os donos É O tiozinho esquisito Um filho Uma filha Ok É Eu quero que esteja lá em cima Já vi que tá dando barulho Tá Vambora Vambora Ok Que tá tudo fechado Vamos lá Né Vamos lá Tá bom Tem um fio Esse fio Depois a gente investiga Aqui Aperta isso aí Sério Cara Aperta isso aí Tá Tem alguma coisa Vamos ver O que é isso aqui Ah Esse é o Ser Game Sim Vamos salvar Muito obrigado Opa Peguei uma fita cassete Beleza Vou botar lá embaixo Show de bola Caraca Esse papel de parede Aqui é sinistro Tá Vambora Vambora Vamos na sala A gente vai botar o vídeo Ok Não me assusta Caraca Muito cara De que ia pular Alguma coisa em mim Ali Eu achei que teve Alguma coisa Brilhando pra cá Eu tô louco Provavelmente Tô louco Tá Então vamos por aqui Beleza Aqui Fita Como é que usa Ok É beleza Clancy Javis A casa abandonada Tá Será que é a mesma gravação Dos caras Não Parece uma coisa diferente Não lembro disso aqui Ah é a mesma coisa Beleza Beleza Já era o cameraman ainda É galera Só quero dizer Que a gente vai morrer tudo Vambora Vambora Ele falou que não faz Redublagem Isso é uma coisa curiosa Galera Tudo isso que é gravado Né Fora Em eventos externos Teria som de vento E tal Por isso que Nos programas de TV Eles redublam Ok Tá Olha ali ó Ih caraca Seagrators Bora lá né Aquele Aquele balanço Se tivesse aqui Se fosse real Eu já tava apavorado Tá Ok Abre aí vai Não Tá fechado Dá um pedal Nisso aí Isso aí cara Mostra como é que é Boa Aí sim Cara Já te admiro Nem te conheço Eu te admiro Tá Vambora Vai Bom Se eu bem me lembro Todo mundo morre Não Tu acho que é o que morre Não Tu some E esse cara fica comigo Eu acho Ok Vambora É Ele foi apresentador Tá bom Agora tu vai virar um defunto O que é isso? Nada Tá Faz uma balanada Comitê desaparecida Tá Ok Continua fechado Ok O que é isso aqui? Ah documento projeto pertence à equipe de produção Hillbillie Joe e sua família Não Não Hillbillie É o que eu achei no carro Beleza Tá Comida Isso é podre É difícil ver O que é isso? Isso vai fazer um ótimo quadro Andre O que você acha? O Andre já acho que virou para ter Ou eu sou o Andre Andre? Não Ele é o Andre Andre O meu amigo Vambora vai Andre É É O cara virou para ter Vai Não Não vi Não vi Não vi Abre aqui Dá para abrir? É O que eu vou te dizer Jata É O que eu vou te dizer? Eles vêm e vão Mas um bom cameraman Como você Você está com mim Tá Continua tudo fechado Abre isso aqui Vai Abre Como assim não abre? Abre rapaz Não abriu Tá Então vem por aqui Tá Tá tudo fechado Essa aqui Então Eu ouvi um barulho Eu diria que é lá em cima Cara Dá o pedal Vai Ah Eu não consigo abrir Mas ele consegue Legal hein Eu não sei Cara Mas vambora Vai Vambora Vambora Tá Aqui já continua Faltando Bom Se o carro dos caras Está ali fora Quer dizer que não faz Tanto tempo Que eles estiveram aqui Né A comida Eu não tenho certeza Se estava mais podre Ou menos podre Mas não tinha barata Pelo menos Ok Que eu consigo Engacha Não Não consegue fazer nada Cadê? Cadê? Onde? Onde? Ah ele vai achar Ok Onde que era? Ah era aqui Beleza Ok No negócio Nós vamos encontrar o André E vamos Isso Desiste Vai tudo certo Vai campeão Vai papo morte Vai Ok Tá bom Fica em pé Vai morre com dignidade Uns cabos Uns cabos Vai lá pra cima Tá Ah beleza Na versão Trial Eu desci aqui Encontrava o cara E acabava o jogo Ok Tipo a escada é longa né Não não Ih é não Vai acontecer a mesma coisa Ih ferrou Ih ferrou Dá soco Não sabe dar soco Não né Vamos lá Vamos lá vai Isso eu me lembro Caraca O cara está ruim O cara está ruim Tá bom É o cara acho que virou patê Não queria dizer nada Parece que tem algumas imagens aí Escondidas Mas não tem certeza Tá Vimos a fita Jesus Ok Os cara Bom Agora eu consigo saber Que tem aqui uma alavanca É isso 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 aí Aperta o F Até eu decorar Que é o F Caramba Tá Beleza Vamos por aqui Ok Tá Isso aqui está muito Parecido com Com a versão Trial né Vamos lá Vamos lá Eu só não lembro Como é que acabava Isso não aconteceu Eu acho Quebrou as pernas Quebrou as pernas Por que todo personagem meu Quebra braço Quebra braço Quebra a perna Pera dos dedos Tá Olha Não estão dos caras aqui Tá bom Tá Aqui parece que tem sangue Então realmente não faz muito tempo Que esses caras tiveram aqui Tá bom Aqui dá pra se agachar O que aconteceu Não entendi Tá Tô embaixo de uma escada Beleza Aqui sem sombra de dúvida Eu vou morrer de leptospirose Vamos lá Vamos lá E eu vou tentar ficar falando menos Os diálogos Tá pessoal Pra ver como é que vai Algumas pessoas reclamam Mas você sabe Quando eu tô com medo Eu falo bobagem Então eu vou falando coisas Tá bom Legal Muito bom o jogo Não sei o que tem aqui embaixo Espero que sejam ratos Ok Vai lá Tá Isso aqui é completamente novo Isso aqui eu não Não sei Ai caramba Não precisava o jogo Isso aí foi de graça também né Tá O que é esse cara? É um deles? Parece ser né Parece ser o cara Que tava lá embaixo Tá O que a gente tem aqui? Tem como dar um zoom? Não Não tem Pô Tinha que ter como dar zoom Nesse jogo né Tá A gente tá vendo uns caras aqui Não dá pra ler o que tá escrito Beleza Vamos avançando Tá Vai lá Tá Tem uma luz ali na frente Isso é positivo Aqui o que que tem? Tem um homem É a família né Um homem e uma mulher Os dois filhos O que que tá escrito aqui? Caramba Eu queria conseguir ler isso aqui Daddy Caramba Eu não consigo ler Daddy Eu vou Eu não vou Caraca Eu não consigo ler o que tá escrito aqui não Bom Sorry Mary Sei lá Não sei Depois eu vou dar uma pesquisada O que tá escrito aqui Mas não dá pra ver Deixa eu só fazer assim Que depois na edição Eu consigo dar uma lida Opa Temos um Temos um cara aqui Que tá com uns problemas aí Isso é um gancho Isso é um gancho Tá bom Isso não parece legal Ok Tá Já chama a Mia Tá fácil a coisa hein Não Vou dar com uma fita cassete No negócio Não Valeza Vamos por aqui Tem que abrir aqui Não tem nada Peraí O que que é isso aqui Mia Tá Raid Transformada Clyde morto Linsen Transformado Steven Transformado Morto Tá bom Beleza Tá Virou zumbi Ou não virou zumbi Pelo jeito Cortador Ah Aqui são as pessoas Olha Então tá Alguém tá mapeando Todas as pessoas Pra ver se foram Transformadas ou não Pelo jeito Tá Eu vou deixar a guria Sozinha ali É possível né Ok Tá Eu tô indo atrás da minha mulher E vou deixar lá Caraca O que que fizeram contigo Mia Não sei Mas tô até com medo De descobrir Tá Aqui tem alguma coisa Uma arma 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 Não É Não sei se eu deveria Tá indo Pra longe dela né Que que é isso Não sei Não sei Mas olha É bizonha Tá aqui Dá pra abrir Não dá pra abrir isso aqui Tá Aqui também não dá pra fazer nada Tá Aqui Em teoria Dá pra dar um Um pedal aqui Arrebentar Tá Vambora então Vamos lá salvar A Mia A gente tem um negócio De cortar ali Eu tô dando uma explorada Pessoal Porque enfim né Pode ter alguma coisa Bacana aí Que eu não saiba né Tá Então vamos lá Corta isso aí Boa Bom que eu A ferramenta Tá novinha Tá Ok E aí Tá viva Tá suja Ela tá drogada Ethan Ethan Você tá tudo bem Você não deveria estar aqui Que que eu vou te dizer Eu sou louco Você me contateu Não Não Eu não Ah Foi pela tua dupla personalidade Que mandou um vídeo Então Não Tizão não me viu Não Tizão não me viu Não Fica tranquila O que que é que está acontecendo O papai está vindo O papai Tizão 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 Correndo Onde estão deixando-me Um lugar保itoso Você sabe IDEN parchado Tizém Cabele Você lhe está via 3 anos 3 anos? Tizão Isso foi 3 anos ? Vambora, vai. Cara, o cara tá há três anos e o cara não conheceu ninguém. O cara não teve outra namorada. Tá bom, né? Ele não tá aí, cabi. Eu acabei de vir aí. Vamos, 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 vamos. Pega aquela corrente ali. Eu tenho até medo de descobrir o que fizeram contigo. Beleza, vambora, vai. Eu acho que é dessa forma. Isso. Tu tá andando assim. Tem luz aqui, queria te contar, tá? Tu não precisa andar agachada. Tá, eu queria pegar uma tesoura. Uma tesoura já dá pra matar alguém. Já dá pra fazer um estrago. Tá com dor de cabeça? Vambora, vai. Vai, vai, vai. Mia, nós temos que falar. O cara quer conversar no meio de um... Não eu. Isso não foi eu. Dino, eu não. Ok, tudo bem. Dino, me diga o que está acontecendo. Eu estou te dizendo tudo que eu sei. Tá bom, vai então, vambora. Vai, vambora. Vamos embora. Tu vai dar um pedal naquela tábua, né? Que eu te falei. Vamos lá. Senti que vai vir um... Tá vindo um cagaço. Peraí, a tábua sumiu? Como assim? Tá, tu ficou prisioneira e ganhava comida por aqui. Tá bom, né? Tá, e aí? Vambora, vambora. O que que tu querido era que tava escrito naquela caixa ali? Calma aí, calma aí, minha filha. Não vai, não vai... Então tá, vambora, vai. E aí? Isso é isso. Ok. Tá bom. Tá. Ok, eu quero pegar armas. O que tem aqui? E001. Peraí, tem alguma coisa aqui. Tá, tem uma tiazinha. E001. Tá, tem uma boneca lá que eu vi, ó. Tá bom. Tá bom, vamos agora. Não precisa nem falar duas vezes. Tá, fica aí que eu vou dar uma olhada, então. Tá, olha um prato ali, um prato também dá pra fazer um estrago, hein? Tá, uma boneca aqui e uma aqui. Ok, tem uma bonequinha, beleza. E aqui tem outra bonequinha. Uma criança... Ok, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, tá de sacanagem comigo. Tá bom. Caraca, eu não subi isso aí, mas nem ferrando. Vambora. Vambora, vai. Bora, 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 bora. Tá, tem um telefone. Opa. Certeza que não vai funcionar, né? Tá meio limpa essa coisa aí. Tá bom. Vamos lá. Abre isso aqui. Mapa da casa de hóspedes. Beleza, veio pra ver o mapa. Ah, isso facilita muito minha vida. Tá. Ok. Peraí. Caramba. Temos um banheiro aqui. Banheiro. Não tem ninguém aqui atrás. Não, não tem. O que que temos aqui? Primeiros socorros. Beleza, isso vai ser útil. Vulgo ervinha. Que isso? Tá bom. Alguém tá batendo na porta, né? Ai, caramba. Tá, tá fechado. Calma. Ok. Ai, caramba. Não. Não é aqui. Aqui foi pra onde eu vim, não foi? Então aqui tem alguma coisa. Não tem nada aqui. Ah, onde é que tá batendo? Desce aí, meu filho. Desce aí, meu filho. Vambora, vai. Que barulho, hein? Ai, caramba. Caraca. Aí, ó. Ok. O que? Ai, caramba. Caraca, é muito rodado. É um Dead Eye. Quem não sabe o que é isso, perdeu as referências e perdeu um bom filme. Não, 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 não. Caraca. Bate nela. Pega uma arma. O que eu quero fazer? Não, não. Resistir, resistir. Vai ver o que? Nossa, vou quebrar minha mouse. Vou quebrar minha mouse. Ai, caramba. Tá, acabou o jogo, né? Meu cara já tá podre no capítulo 1. Não, não, não. Para. Que isso? Chuta ela. Chuta ela. Para com isso, mulher. Que isso? Eu vim de salvar o... Chinelona. Cara. Que isso? Tá, a mulher me esfaqueou. Eu também tô vendo outra dimensão, velho. Sim, eu também tô vendo outra dimensão, velho. Sim, eu também tô vendo outra dimensão, velho. Tá, tá louca ou dominado, né? Eu me comportei mal. Eu mereço isso. O que é que você está aqui? Não. Tá, e agora? O que eu faço com ela? É, não sei. Peraí. Ai, caramba! Não, 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 não. De novo, não! Não, não, não! Tá bom. Caraca, o que eu vou fazer? Eu não tenho arma, não tenho nada. Agora sim, agora a gente está falando. Como é que dá soco? Aqui, vem. 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 Você está fazendo um ataque. Toma! 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 Para parar de ser louco! Minha vida, eu imagino que seja quanto sangue tem na tela, né? Caraca! Como é que mata essa mulher? Morre, mulher! Caraca! Toma! 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 Aí sim, hein! Tá, eu vim até aqui e a toma. Tem a mulher. É... Bom, enfim, né? Cara, pega esse machado. Não deixa esse machado aí, não! Só te digo isso. Ah, para abrir? Não, não dá para abrir. Cara, pega esse machado. Mas aí agora... Caraca, cara. Como... Ah, que bom. Está tocando o telefone. Né? Que saudável. Que coisa tranquila. O que que tem aqui? Uns símbolos. Beleza. Tá. Vai aparecer o cara lá. Vou dar um soco na cara. E vai apagar. Não sei se vai acontecer, né? Com o interesse de alguma coisa parecida. Vai. Atende. Um cara acabou de matar a namorada. Ou mulher. Você não deveria ter ido aqui. Você não deveria ter ido aqui. O que é que está acontecendo? Meu nome é Zoe. Esse deveria ter um caminho para o atico. Atico? Tá, beleza. Vá lá. Agora. O cara matou a mulher e... Tá tranquila. Tá tranquila. Ok. Abriu aqui. Tá bom. Como é que eu vou para o sótão? Tu tá de sacanagem que a mulher sumiu. Ah, não acredito. Caraca. Tá. Beleza. Pelo menos a gente tem agora aqui um machadinho, né? Dá para inventar a porta? Não. Não dá para inventar nada. Ah, aqui eu... Peraí. Dá para abrir aqui? Vamos ver se dá para abrir aqui. Não, não dá. Então vambora. Tá. A sangue ela veio para cá, né? Ai, que beleza. Tá. Peraí. Tinha uma porta aqui, ó. Dá para arrebentar? Não dá? Não. Não dá. Que sacanagem. Então tá bom. Vambora. 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 Tá. Vamos por aqui. Ah, não. Parei, parei, parei. Volta para cá. Eu ainda tenho um negócio? Tenho. Tenho umas correntes aqui, né? Eu lembro que no trial tinha que fazer isso. Vai, vai. Abre aqui, vai. Vem para cá. E aí? O que que vai ter aqui dentro? Ok. Abriu. Fuzil. Ah, olha só. Beleza. Agora eu posso... Será que eu tinha que fazer isso mesmo? Porque era no sótão? Ai, caramba. Não, 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 mulher. Tá possuída essa mulher? Não morre? Tá. Onde que era? Era para cá, né? Acho que era para cá. Beleza. A porta está fechada ainda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bota. Aqui. Beleza. Um andar. Tá. São três andares? Interessante. Vambora. Tá. Ai, caramba. Não, não. Calma. Não, não é tu não. Não é tu não. Não é tu não. Não, não. Eu não sei que você não quis me hurtar. Não. Não. Não para, mulher. Você não deveria ter feito isso. É. Caramba. Um arquecimento. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Bom, Outlast não é nada, né? Esse cara tomou duas vezes a mão. Ah, legal. Eu sou a ser muito inspirado em Evil Dead de novo, hein? Motocerra é um clássico do Evil Dead. Tá, como é que eu faço agora? Ah, tá bom. Tá. Pessoal, no Evil Dead ele perde a mão. Esquerda, se não me faltar memória. Usa a Motocerra. Tá igual, tá muito igual. A casa é parecida. Se eu pudesse botar essa Motocerra na minha mão, seria muito legal. Tá. Meu filho, tu tá sem a mão. Gosto do meu sangue. Caraca, pega a mão de volta. Mão. Ah, peguei a mão. Tá bom. Tu vai sem a mão. Cara, isso é surreal, cara. Como assim? Dá um control aí. Dá pra se curar? Tá, beleza. Desinfetou pelo menos o negócio. Cara, isso é muito surreal. Tá bom. E sangue? Pra quê? Tá bom. Peraí, eu tô com... Cadê o machadinho? Aqui, aqui. Como é que eu faço... Ah, beleza. Deixa eu ver aqui como é que eu faço pra pegar a arma rápido. Isso eu não descobri ainda. Isso aqui é um? Ah, beleza. Um, dois, três, quatro. Entendi. Vambora. Eu podia... Eu tenho remédio? Não. O remédio tem que estar na mão do item dois. Tá, entra aqui. Vai. Entra aqui. Munição. Opa, parei que eu coloquei uma pistola aqui. Aí sim, hein? Aí sim. Boa. Agora sim, arrebento ela. Doze tiros. Ah, eu miro e eu atiro. Beleza. Ô, manequim, fica na freca. Eu vou te dar um tiro na cara, hein? Beleza. Só pra testar. Só pra testar. Vamos ver. Ok, vamos lá. Tem recarregar? Tem, é o R. O clássico. Ok, vambora. Ok, mais munição. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Tá. Bom, se a louca vier aqui, vai tomar tiro na cara. Ok, isso tem um barulho estranho. Dá pra abrir? Tá. Ok, aqui nós temos mais munição. Boa. Tá bom. Uma sala... Não dá pra ir pro teto? Não dá? Beleza. Tá, a mulher não tá aqui. Vambora. Vai lá, vai lá, meu amigo. Ah, tá de sacanagem. Dá tiro, já. Volta e dá tiro. Volta e dá tiro. Volta e dá tiro. Volta e dá tiro. Tá de sacanagem comigo, né? Toma. Caraca, eu sou ruim demais. Nossa, tomei na cara. Ah, peraí. Toma. Toma. Tá no olho, né? Você estava sempre assistindo-me. Por que? Ah, carrega, carrega, carrega. Não, caramba. Ai, caramba. Corre, corre, corre. Nossa, tomei. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Contro, contro, contro. Vai, vai. Numa sala fechada, Crash. Isso não é uma boa ideia, tá? Se eu quiser dizer. É possível. Tá. Ok. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, se cura. Vai lá. Não tem como me curar mais. Tá. E aí? Tá, mulher tá vindo, né? Cara, tu espera muito que tu te cure com o tempo, porque, ó, tá difícil. Vem. Tá, tá. Tá difícil. Não entende. Cara, toma na cara, vai. É... Ah, eu não consigo ir. Caramba, caramba. Peraí. Toma. Entra aqui, entra aqui. Tá. Ah, tipo assim. Sou ferrado agora. Então, o que você não precisa saber? Só se cura. Vai lá, mulher. Vem. 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 Ah, tá vindo por trás ali. Sacanagem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Isso. Toma na cara. Começando a pegar a malandra. Isso. Isso. Nossa. Nossa. Caraca. Nossa. Morri. Nossa. Virei pra ter. Caraca. Nossa. Cara. Não, não. Não sai daqui. Cara, é louco. Louco ou ruim, né? Depende do ponto de vista. Tá. Vai estar na tua cara agora o telhado. Eu espero. Espero muito. Cara. Não. Não morre. Morre. Minha. Minha. Não tem como, né? Minha. Agora tu morreu fácil. Olha. Só pra garantir. Toma. Toma. Pega essa motocenha, campeão. Caraca, cara. Não. Não pode. Não é real isso aqui. Não é real. Ok. Tá. E aí? Não dá pra destruir isso aqui? Caramba, e agora? Ai, caramba! Tomei. Caraca, voei. Acordei do lado da mulher? Nossa! Tá bom. Esse cara é Ethan. O ferrado. Bem-vindo à família, filha. Caraca, hein? Tá. Então o jogo, na verdade, é a cura da Mia, né? A gente tem que encontrar cura pra ela. O exorcismo, dependendo do ponto de vista. Tiozão, tu é forte pra caramba, hein? Caraca. Tiozão não tá pra brincadeira, não. Vamos lá. Não vai morrer agora. Você tem trabalho pra fazer. Tá, alguém tá me... grampeando. Ok. Quem me grampeou? Será que foi a Zoe que tava falando comigo no telefone? Foi a Mia? Ah, será que eu tô gravando? Ah, essa cena aqui também já viu essa foto, né? Tá, tá todo mundo possuído. Tá. Essa aqui tá possuída. Ele não parece tão possuído. Esse cara parece normal. Eita, é bom. Não, não é tão bom, mas não é tão bom. Oh, filha. Venha fora, Margot. O cara tem que comer. Ele tem que ter o suporte. Bom, garoto. Você é verme? O que é isso? Nossa, mas não come. É, fica frio aí. Caraca, que família. Família Adams. Caraca, tiozinho. Não, não, não. Caraca, que cara. Que cara, que cara. Caraca, que cara. Caraca, o cara fez comigo. Caraca, o cara ficou com um olho. Caraca, um cara. Caraca, filhos. Eu vou voltar para você. É isso mesmo. Meu braço está ali. Minha mão está se mexendo, o que é o mais incrível. Tá, velhinha, acorda aí, me ajuda. Pô, abriu a boca ali que eu vi. Vamos. Caraca, meu. Não se mexe, isso é incrível. Caraca. Tiazinho, tu tá... Tu é possuída também? Caraca, hein. Que família linda. Bacana, hein. Galera, eu vou terminar o primeiro episódio por aqui. Já ficou longo. Na verdade, eu vou tentar fazer episódios com tempo razoável. Estão me dizendo que preferem mais curtos, mais longos. E vão dizendo, galera. Sei que vocês já viram esse gameplay. Eu não vi. Estou boiando aqui do que está acontecendo, basicamente. Sua parte inicial era um pouco parecida com o trial que eu joguei. O Demo, na versão da demonstração. Que eu joguei um tempo atrás. Então, não estava tão perdido. Mas até aqui para frente, nem ideia do que está acontecendo. Certo, galera. Se apoia a saga, deixa o like. Coloca um comentário dizendo que apoia a saga. Para a gente ir do início ao fim. Caso contrário, a gente procura outra coisa. Não tem problema nenhum. E eu jogo o jogo offline. Mas eu sei que é um clássico. O jogo foi super bem falado. E parece ser bem bom, na verdade. Sinistro. Olha, eu tomei um susto aqui. Memoráveis. Certo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!